Cumprimento a Deusal do Tazmino, os vereadores, os senhores secretários, toda a população aqui presente neste momento tão importante da nossa história, que é o dia e adversário da emancipação política do nosso município. Emancipar é libertar. E tenho certeza, prefeito Vavá, que durante esses 16 anos você contribuiu para a libertação desse povo, para a independência desse povo, para a liberdade desse município que cresceu com a sua competência e com o seu trabalho. O seu legado, com certeza, será reconhecido pelas gerações futuras. E aqui fica o grande desafio dos futuros gestores poderem entender, compreender e colocar em prática tudo aquilo que você repassou de bom, tudo aquilo que você fez de bom para a população de João Câmara. Nós assumimos esse compromisso de ter essa ousadia, de pelo menos entender os seus ensinamentos. A partir de 2017, Vavá, o seu tempo constitucional termina. Mas aqui quem vai assumir é alguém que o povo otorgou o direito. E esse direito teve o apoio nas ruas do prefeito Ariasvaldo Tavim. Isso o povo não vai esquecer. Isso o povo não vai escurecer. Porque foi a vontade soberana do povo. Então, meu prefeito, meus amigos, eu fico muito feliz de hoje, no aniversário da emancipação política do nosso município, poder reafirmar os nossos compromissos, poder reafirmar os nossos sonhos. O que nos resta agora é agradecer. Agradecer a todos, agradecer a população de João Câmara. Contamos com cada um, com cada um servidor, com cada um colaborador, coordenador, secretário, com cada um cidadão deste município, para partir de 2017. A gente está aqui, prefeito, o próximo ano, o dia 29 de outubro, eu ao seu lado, ao lado dos nossos auxiliares, e poder dizer, valeu a pena o povo ter escolhido um gestor comprometido, mas apoiado pelo prefeito Vavá. Essa é a minha alegria, prefeito, estar aqui ao seu lado. E o que o Ministro falou é muito interessante. Não seria necessário uma estátua, não seria necessário uma estátua, não seria necessário, porque você já está na memória do povo de João Câmara. Mas quem sabe, mas quem sabe, a gente poder fazer essa grande homenagem, para você se imortalizar como um dos maiores gestores, gestores, se não o maior gestor da história política de João Câmara. Tenho a minha gratidão, tenho o meu respeito. Tenho certeza que nós vamos honrar, prefeito Vavá, a sua memória. Quando se fala assim, a gente pode até pensar que você vai abandonar a vida pública. Você pode até não ser candidato, mas você vai continuar servindo ao seu povo, de uma forma ou de outra, porque você ainda tem muito potencial para ajudar o povo de João Câmara. Então, meus amigos, parabéns João Câmara, parabéns ao povo de João Câmara, essa cidade ordeira, hospitaleira, essa cidade consciente que sabe entender. E vocês entenderam. E hoje, se nós estamos aqui, é porque João Câmara cresceu, João Câmara evoluiu, não deixou o mal se abater novamente sobre essa terra. E as nossas convicções nós vamos levar para o futuro, para honrar o nosso povo, a nossa gente, trazer mais dignidade, progresso, futuro para a nossa gente. Muito obrigado, senhor Câmara. Muito obrigado, prefeito Vavá. Muito obrigado a todos.